Olá querido irmão, querida irmã, alegria estarmos iniciando mais um mês, o mês de julho e temos neste mês a alegria de continuarmos a rezar nossa novena. Estamos aqui junto de Nossa Senhora iniciando mais um dia da nossa novena, Maria Passa na frente e este mês de julho é também um mês especial, celebramos São Bento e viemos também aqui hoje pedir que Ele interceda por nós, nos proteja dos males, perigos e por isso a poderosa intercessão de Nossa Senhora certamente continuará agindo em nossa vida e também a poderosa intercessão de São Bento, nós vamos clamar isso, que a cruz sagrada ela seja luz para a nossa vida, ela seja proteção nos nossos caminhos por isso te acolho em mais um dia da nossa novena, pedindo que Maria passe na frente e te digo, não se esqueça de mandar também a sua intenção de oração, seu pedido, os nomes as pessoas pelas quais você quer que a gente possa rezar e também o seu testemunho me faça conhecer o seu testemunho, mandando para nós no nosso WhatsApp, inclusive no 11 9300 9207 ligue para nós, partilhe conosco a sua intenção e o seu testemunho e peçamos, Maria, passa na frente O Papa Francisco ensina que Maria vela por todos e cada um de nós como mãe e com uma grande ternura, misericórdia e amor um cristão sem Maria está órfão também um cristão sem a igreja é um órfão um cristão precisa destas duas mulheres duas mulheres mães duas mulheres virgens a igreja e a mãe de Deus estamos começando a nossa novena Maria passa na frente um momento muito especial aqui na Rede Vida onde nos encontramos diariamente para apresentar a mãe as nossas preces são nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções interceda junto a Jesus pela nossa família pelo nosso trabalho nossa saúde nosso lar pelo fortalecimento da nossa fé pelas causas impossíveis pelas nossas finanças relacionamentos afetivos e pela nossa vida hoje, nono dia da nossa novena perpétua pediremos Maria, passa a frente da minha vida o tema de hoje é Maria, passa na frente da minha vida peçamos a intercessão de Nossa Senhora sobre nossa vida sobre tudo aquilo que acontece sobre os nossos dias que Nossa Senhora interceda hoje pela nossa vida iniciemos este nosso dia de novena em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo amém peçamos sobre nós a graça a luz do Espírito Santo rezando juntos vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo nosso Senhor amém e hoje nós vamos rezar pedindo Maria, passa na frente da minha vida Nossa Senhora tenha sua mão estendida a nós para que você e eu possamos segurar na mão da Virgem Maria e apresentar a ela as nossas intenções por isso, faça esse gesto se você puder, estenda sua mão a Nossa Senhora e peça comigo Maria, passa na frente da minha vida Maria, passa na frente dos meus anseios e dos meus receios Maria, passa na frente das minhas intenções e necessidades Maria, passa na frente dos meus pensamentos e das minhas vontades Maria, passa na frente das minhas lembranças e da minha memória Maria, passa na frente das minhas atitudes e das minhas posturas Maria, passa na frente das minhas notícias e das minhas dias Maria, passa na frente de tudo o que é importante para mim Maria, passa na frente das minhas atitudes e das minhas palavras Maria, passa na frente do que sinto, de como estou e do que preciso Maria, passa na frente da minha luta contra o pecado Maria, passa na frente da minha vocação à santidade Por isso, pedimos agora pelas nossas intenções particulares Apresente à Nossa Senhora a sua intenção particular Pela sua vida, pela sua vida agora Rezamos Rezemos juntos a oração Maria, passa na frente Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos abrindo portas e portões abrindo casas e corações a mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance tu tens poder para isso mãe, vai acalmando, serenando, tranquilizando os corações termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições tira teus filhos da perdição Maria, tu és mãe e és também porteira vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço passa na frente vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção só tu, com o poder de teu filho podes resolver as coisas difíceis e impossíveis amém o evangelho do dia o senhor esteja convosco, ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus glória a vós senhor naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram por que razão nós os fariseus praticamos jejum mas os teus discípulos não? disse-lhe Jesus por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? dias virão em que o noivo será tirado do meio deles então sim, eles jejuarão ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha porque o remendo repuxa a roupa e o rasga fica maior ainda também não se coloca vinho novo em odres velhos senão os odres se arrebentam o vinho se derrama e os odres se perdem mas vinho novo se coloca em odres novos e assim os dois se conservam palavra da salvação glória a vós senhor querido irmão e irmã estamos aqui mais um dia sábado dedicado a nossa senhora pedimos a intercessão de Maria sobre nós rezamos esta novena Maria passa na frente e Jesus nos lembra desta condição de aproveitar a sua presença valorizar esta presença de Jesus sempre muito próximo de nós e por isso ele diz vocês devem praticar o jejum devem fazer as abstinências devem oferecer os sacrifícios mas valorizem esta presença de Deus não é assim como ele diz não estão de luto os amigos do noivo se o noivo está ali então quando Jesus questiona é questionado melhor dizendo sobre a não a prática do jejum da abstinência que eles não estão fazendo naquele dia no dia de sábado ele diz olha eles estão comigo é preciso que vocês também valorizem isso e que nós nesse dia ao pedirmos a intercessão de Nossa Senhora possamos também nos perguntar temos valorizado a presença de Deus na nossa vida temos nos dedicado a estar próximos de Jesus atentos ao que o Senhor nos ensina e que Nossa Senhora nos ajude oferecendo hoje também cada um de nós as nossas intenções particulares ela também nos ajude a chegar mais perto de Jesus e a render graças por esse precioso dom por isso também hoje digamos Maria passa na frente A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã vem diretamente do Evangelho segundo Lucas onde é recitado pela Virgem Maria na ocasião da visitação a Isabel após Maria saudar Isabel que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista a criança mexe dentro do seu útero do útero de Isabel quando esta louva Maria por sua fé Maria entoa o Magnificat como resposta e eu convido você a rezarmos juntos este lindíssimo cântico para que também nós possamos engrandecer o Senhor em nossa vida a minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador pois ele viu a pequenez de sua serva desde agora gerações hão de chamar-me de bendita o poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam demonstrou o poder de seu braço dispersou os orgulhosos derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou de bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos acolheu Israel seu servidor fiel ao seu amor como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém e rezemos também esta Ave Maria nos voltando a imagem de Maria passa na frente por nós nossas intenções para que como ela possamos também engrandecer o Senhor sobre os nossos dias Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Maria passando a frente quando eu e meu esposo planejávamos aumentar a família eu fui surpreendida com a ausência de ciclo menstrual e os médicos à época me diagnosticaram com a menopausa precoce inclusive eu fui às duas maiores clínicas de fertilização aqui na minha cidade e escutei que não havia tratamento a fazer até porque cinco anos atrás eu tinha sido submetida a uma cirurgia de cisto no ovário e eu não tenho uma trompa no ovário então isso fosse só já dificultaria então eu fui na minha médica que eu visitava de rotina de necologista e ela falou assim o não a gente já tem vamos atrás do sim eu senti que naquele dia ela estava ungida por Deus porque os exames que eu lia diziam mesmo as taxas de referência diziam que eu não podia engravidar mas pra minha surpresa depois de cinco seis meses eu engravidei naturalmente sem fazer nenhum tratamento depois de ter engravidado de um um ano e dois meses depois eu engravido da outra então foram dois milagres segundo o médico a época quando eu mostrei o resultado do exame do meu primeiro filho ele disse se você estiver grávida sabe que você tem um milagre aí dentro então eu tive dois milagres e hoje estou aqui pra testemunhar o fato é que eu estou aqui hoje pra agradecer a Deus a Nossa Senhora e agradecer esse canal a Rede Vida que entra nas nossas casas levando a palavra de Deus em vários horários durante o dia quando nós estamos angustiados e precisamos de um polo aqui estão as minhas duas bênçãos meus dois milagres graças a Deus nós não desistimos se eu tivesse feito que os médicos a época orientaram de fazer evolução hormonal eu teria evitado a gravidez e graças a Deus meu ciclo voltou oramos muito joelho no chão eu, meu esposo Rafael a minha mãe Maria de Socorro a minha tia Vila Nica e se você já tem um testemunho pra escrever um pedido de oração uma mensagem que você quer mandar pra nós na nossa novena Maria Passa na Frente você pode ligar pra nós no 11 4200 8080 ou mandar uma mensagem os nomes que você quer intencionar o seu testemunho o seu pedido de oração pro nosso número exclusivo de WhatsApp que é 11 também 9300 9207 me faça conhecer deixa eu conhecer a sua história na nossa novena Maria Passa na Frente vocês sabem vocês sabem que a rede vida de televisão é uma das maiores redes de televisão católica do mundo você sabia disso mas eu gostaria de explicar que isso quer dizer que somente em um canal aberto que é de graça a nossa programação chega em todo o nosso país e até mesmo fora dele através de todos os meios possíveis dessa transmissão em mais de 1500 cidades do nosso país a rede vida está presente desde as maiores até as mais distantes e menores cidades do nosso país cidades onde muitas vezes a igreja tem até dificuldade de estar ali com frequência ou seja onde muitos padres não conseguem estar com frequência diária a rede vida está ali infelizmente essa é uma realidade que a gente vive é uma realidade do nosso país e é essa a importância desse canal de televisão por isso eu quero lembrar que nós levamos a igreja pra dentro de muitas milhares de casas e eu padre Rodolfo Camarota eu tenho entrado também nas casas de muitas pessoas aí na sua casa todos os dias onde nós rezamos juntos celebramos levamos a fé alimentamos os valores dessa mesma fé cristã levamos informação a programação feita sempre com muito amor pra toda a família por isso eu te convido faça parte dessa grande família se torne também um benfeitor na nossa novena Maria passa na frente faça sua doação e nos ajude a manter a novena Maria passa na frente no ar assim como toda a nossa programação por isso eu te convido a ligar agora pro 11 4200 8080 ou acessa também o nosso site pela vida.redevida.com.br nós contamos com você benção do santíssimo e hoje eu quero agradecer a três outros filhos de Nossa Senhora que se tornaram benfeitores aqui da nossa novena Maria passa na frente e eu rezo por você Rosângela Maria da Silva de Arapiraca Alagoas Jussara Oliveira Santos de Porteirinha Minas Gerais e Camila da Silva Eusébio de Salto São Paulo muito obrigado Deus abençoe vocês Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Agradeçamos a Jesus por este dia agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida e eu peço a você que neste momento pegue a sua água os objetos que você quer que sejam abençoados e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta dignai-vos Senhor abençoar esta água, criatura vossa abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos trazida e aspedida em nossas casas nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor por Cristo nosso Senhor, amém se você puder tome um pouco desta água guarde-a, leve-a também aos enfermos e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós sobre este nosso dia da novena Maria que vai passando a frente, intercedendo por nós intercedendo pela nossa vida e agora Jesus que nos abençoa que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está peça a Jesus agora esta bênção creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante e que desça sobre você, o lugar onde você está sua saúde, família, sua caminhada as bênçãos do Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Dezena do Terço de Maria Passa na Frente Olá meus irmãos e irmãs e eu quero rezar com você e por você mais uma dezena do nosso Terço Maria Passa na Frente Pedindo que Nossa Senhora interceda pela nossa vida A vida é dom precioso de Deus Pertence ao Senhor Mas está aos nossos cuidados confiada Por isso nós temos que cuidar bem dos nossos dias Viver bem este dom de Deus Que está confiado a nós Por isso rezamos esta dezena do nosso Terço Pedindo que Nossa Senhora passe na frente da nossa vida E diga comigo Reze comigo Pai Nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E nós pedimos Maria passa na frente da minha vida Maria passa na frente do casamento Maria passa na frente dos que sofrem com relacionamentos abusivos Maria passa na frente para que acabem as brigas nas famílias Maria passa na frente dos que têm baixa autoestima Maria passa na frente de todos aqueles que vivem em situações de ruas que moram nas ruas Maria passa na frente para que eu tenha um coração que seja agradecido Maria passa na frente dos profissionais da educação Maria passa na frente da minha realização pessoal Maria passa na frente de todos os nossos governantes Intercede mãe pela nossa vida intercede Passa na frente de todas as nossas causas e necessidades particulares Aquilo que estamos passando em nossa vida Aquilo que estes teus filhos e filhas oferecem ao teu coração de mãe E que o Deus Todo-Poderoso olhe para você Proteja a tua vida Te faça feliz Te faça consciente deste dom precioso que é a tua vida E ele lance sobre você a graça do Espírito Santo Para que você permaneça fiel e viva bem os teus dias E ele te abençoe e te guarde O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Estamos encerrando mais um dia da nossa novena Maria passa na frente Eu agradeço a você por ter vivido este dia comigo Estou feliz por isso Quero lembrar a você que estamos aqui todos os dias De segunda a sexta, às duas da manhã Às oito da manhã Sábado às onze E domingos às seis e meia da manhã É uma alegria poder contar com você todos os dias aqui Pedindo a proteção de Nossa Senhora sobre a nossa vida E eu quero te pedir Lembre-se, escreve para mim Manda o seu testemunho Você pode mandar para o nosso site Pelavida.redevida.com.br Ou através do nosso WhatsApp 11 913009207 E sigamos firmes Pedindo com alegria Maria Passa na frente Tchau 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 Tchau